E aí, tchau! Salve, Rolizandes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós viemos fazer um programa muito diferente Acho que vocês conhecem aqui esse ambiente, não conhecem? Olha lá, olha lá, olha lá Eu lembro que da última vez eu fiquei encantada aqui com essa passagem, gente Chorou, se emocionou Galera, nós estamos aqui na Quinta da Pacheca E hoje nós viemos participar das Vindimas O que é Vindima, amor? Sim, a Vindimas é o processo da colheita da uva O início do processo ali do vinho Então hoje nós vamos colher uvas Vamos pisar nas uvas, é isso mesmo, gente Vamos aprender um pouquinho mais Ter uma degustação, um almoço Vamos passar um dia muito agradável aqui na Quinta da Pacheca Não esqueça de deixar o seu like agora aí Para incentivar o nosso trabalho aqui no YouTube E compartilhar esse vídeo com os seus amigos, beleza? Então vamos que vão para o vídeo E sejam bem-vindos E sejam bem-vindos pois eles voltam por aqui, por aqui assim, pois se incendem Antes de começar as Vindimas, nós vamos começar pelo Mata Bicho O que é o Mata Bicho, Amor? Fala aí É como se fosse um pequeno almoço Antes de entrar ao trabalho Realmente, dar aquela força, aquela sustância, sabe? O menu aqui agora é Sopa de cebola Sardinha Churiço Um vinho claro, né? Que tem que acompanhar Estamos muito bem, né gente? Fala sério Começamos com o pé direito Bom, vamos lá Muito bom Agora depois do bucho cheio Do mato bicho Agora vamos pro trabalho, chega de moleza Agora que dá moleza, né? Descansar um pouquinho, fazer digestão Olha o que vamos fazer É isso mesmo, vocês estão pensando Gente, vem com o Raulizão Se você não é inscrito ainda, se inscreva Deixa o seu like, seus comentários Esse passeio é a primeira vez nesse canal, gente Nós estamos muito felizes com isso É isso daí Bora lá Vale lembrar também que a Quinta da Pacheca Ela produz todos os tipos de vinhos Tem diversas castas aqui É muitas e muitas São 55 hectares de produção, imagina Agora vamos ao trabalho, né? Muita atenção nesse momento Tesoura, cuidado Legal que o Gonçalo explicou tudo Explicou Os cuidados que precisa ter Na hora de cortar os cachos E vamos apanhar ela por baixo Muita atenção E Olha que lindo, gente Caraca, eu achei que fosse mais fácil Olha o tamanho desse cacho Show Estamos aqui Participando das Vindimas Esse é meu Vindimador, gente É isso Quem faz a folheita aqui Quem faz os Vindimas É o Vindimador Agora a gente vai selecionar Um cacho aqui Muita atenção nessa hora Ele disse que pode tirar isso Caso estiver atrapalhando o corte Pega sempre embaixo, né? E faz o corte Olha isso Olha Gente, que lindo Que experiência Maravilhosa Maravilhosa Nossa, esse cestinho tá tão lindo, gente Gostei Gostei Geralmente as mulheres fazem o corte E os senhores vêm buscar as caixas já O que já foi colhido Olha a uva passa Essa aqui ele diz como se fosse uma espécie de uva passa Enquanto ela tá dessa tonalidade, né? Esse vinho, né? Ela sim pode ser colhida Agora quando ela tá um pouco rosada Ela tem que ser descartada Primeiro balde já foi, né? Primeiro balde já foi, né? Se provarem a polpa Vais-vos saber o que tem aromas Mas não vai ser só açúcar Vai ser muito mais aguado, mais dissolvido Ou seja, nós aqui maioritariamente vamos ter quantidade ao vinho As uvas cheias Pois as uvas passas Pela quantidade de açúcar que temos dentro Mais concentrada, olha Não cai água nenhuma, não cai nada A uva passa só tem mesmo doçura Vai dar qualidade e isso vai dar quantidade 50% de importância nas duas que faz 100% Foi tudo você, amor? Cara... Tá cansado já? Descobri minha vocação Não editar vídeo não? Não, não Parei com isso Para agora Esse é o último vídeo Eu vou continuar nessa pegada aqui Engimador Legal É muito interessante É muito bonito participar desse processo Assim tá sendo uma experiência Fantástico Fantástico Sempre uma total qualidade da Pacheca Gente, tô adorando essa experiência É muito gostoso A explicação é muito boa O contato com as outras pessoas que realmente trabalham aqui Não é tudo segurante não, gente Tem realmente trabalhadores daqui É muito interessante É uma ciência maravilhosa, né gente? Essas uvas que eu tô colhendo Não vai pra algum vinho da Pacheca Eu tô me sentindo mentira Olha isso Que lindo E aí? Depois de quatro horas Muito trabalho Nossa Acho que eu produzia aqui no mínimo umas 15 garrafos de vinho só No mínimo, no mínimo No mínimo O que você achou dessa experiência? Gostou? Como diz os Raulis antes Toppersons Agora vamos aí pra próxima etapa Não sei o que que é Mas vamos junto com a gente Que o Gonçalo acabou de explicar pra gente Que eu achei muito interessante Que é dúvida de muitos A uva tinta consegue fazer os três tipos de vinho Branco, rosê e tinta A uva branca, claro que só o branco Quando você tira a película, né? Que pra gente é a casca Da uva tinta Você consegue fazer o vinho branco Quando você deixa fermentar por mais ou menos dois dias Você consegue Com a casca, a película Você consegue fazer o rosê De cinco a no máximo dez dias Você tem o vinho tinta O Gonçalo tava explicando um pouquinho pra gente Sobre a história aqui da Quinta Que quem deu o nome, né? O original da Quinta Foi a Mariana Pacheco E como ela queria marcar Que era uma proprietária feminina, né? Uma dona Ela quis mudar pra Pacheca Não existe, né? Supostamente o nome assim Em português Mas ela quis realmente colocar o A Pra marcar Que sim, era uma mulher Que tava comandando aqui a Quinta Você lembra que a gente tava aqui? Sim, mas não tinha vinhos ainda na altura Ó, antes tava assim Agora olha como é que tá ali Que é uma camada A gente tava com uma camada assim Parece uma gelatina E embaixo está só o vinho O vinho é mais denso A gente tem menos lenço A gente tá comandamente seco E só pra cima Que massa Chegou a hora Próximo vinho Estamos preparados Pra entrar Cara, que sensação incrível E aí, estão preparados? Todos preparados Pra pisar Rapaz, eu tava tão bonitinho Agora eu tô amoroso Mas... Mais tarde É... Tem que olhar Gatinho Olha, garota Dá, tá, dá Dá sempre Bora, bora, bora Então, olha a minha, a sensação. Que experiência, né? Sensacional, Regi, muito boa. Apesar de conhecer muito a vinícola, é a primeira vez que eu participo desse processo aí da colheita e da pizza. Muito bom, espetacular. E aí, maneiraço esse phantom aí, fala a verdade. Aqui você pode realizar eventos como casamento e tudo mais, e esse carro pode ser utilizado. Imagina a noiva chegando numa nave dessa. Top! Chegou a hora, boa? Melhor hora do dia! Melhor hora! Primeira! Primeira! Agora vamos nos alimentar novamente, né? Depois de muito trabalho, o Gonçalo fez a gente sofrer ali nas puxas ali, viu? Fiz, fiz, fiz. Tem que ser, né? Acha que a vida é fácil? A vida é fácil para nós neste momento. Mas agora, porque nós não tivemos que ir trabalhar mais hoje. Se tivéssemos que ir trabalhar mais assim, e podemos ir, podemos ir. Se vocês quiserem. Agora vamos experimentar um arroz diferente, um arroz com costeletinha e vinha de alho. Olha só! Um brinde ao nosso passeio. Valeu! Valeu! A Quinta da Pacheca e os nossos amigos brasileiros que encontramos aqui também. É isso aí. Sucesso, amor! Parabéns, parabéns, Renjo. Clarissa, meu do blog. E com certeza vocês vão continuar crescendo cada vez mais. Obrigado, obrigado. Obrigado, Gonçalo, também. Obrigado, Renato. Obrigado, meu da, Gonçalo, muito obrigado. 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 Esse daqui é o famoso Nem Cachorro Come. Vocês conhecem esse ditado? Olha isso. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, gatinha? Vamos fazer um shopping. Fazer um shopping? Aqui é a loja da Pacheca, né? Onde você consegue comprar os vinhos. Isso, isso é a loja, a wine shop da Pacheca. Eles, no momento, estão ampliando. Vai ter uma loja bem maior aqui do lado. E vai atender melhor todo mundo. E esse aqui, ó, foi o passeio que nós fizemos. Experiências da Vindimas. Muito top. Muito massa a lojinha, né? Vários vinhos aqui pra comprar. Os vinhos da Quinta da Pacheca, eles já são, assim, excelentissimamente ótimos. Ótimos, é muito bom mesmo. Mas, se você for comprar o vinho da Pacheca em 2021, vai estar top. Vai estar top. Porque o Holly Zan participou. O Holly Zan participou, pisou. E valoriza, né, cara? Valoriza. Vou deixar registrado nesse vídeo de 2021, mas vai comprar um vinho aqui da nossa uva que a gente pisou. Nós participamos, gente. É isso. Gente, olha isso. Que linda essa paisagem. Eu sei que vai estar contra a luz, gente, mas olha. Ai, é muito lindo. E é com essa paisagem maravilhosa que nós queremos deixar aqui o nosso. Muito obrigada a vocês, inscritos. Muito obrigada a Quinta da Pacheca, que novamente nos recebeu muito bem. Muito obrigada a Gonçalo, que foi nosso guia. A Isabel, que nos recebeu aqui, nos recepcionou. Foi muito bom mesmo. Foi um dia muito adorável mesmo. Muito obrigada. E estamos aqui, mais uma vez, gratos desse lugar maravilhoso. Ai, gente. É sério. É o seguinte. Aqui as Vindimas da Quinta da Pacheca vai até o final de setembro. Eu não sei se a gente vai conseguir postar esse vídeo a tempo. Mas se você assistiu a tempo, reserve e venha fazer as Vindimas. Agora, se você está assistindo depois de setembro, já fica reservado para o próximo ano. Que vale muito, muito, muito a pena mesmo. Muito a pena. Sem conta que a Pacheca tem outros programas também. Você pode visitar, você pode fazer a degustação. Gente, participe. É muito bom. E outra coisa. Não sei se vocês sabem, mas aqui é a Quinta que tem aqueles Wine Barrils. Nós ficamos nessas barricas aí no nosso um ano de casado. O link para você assistir esse vídeo que a gente está comentando agora sobre a nossa surpresa de um ano de casamento está aqui. Clica aí para você assistir. E é isso. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se. Deixa o seu like para incentivar o nosso trabalho aqui no YouTube. E muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E deixa aqui nos comentários. Você tem curiosidade de saber como é esse processo das Vindimas? Comenta aqui embaixo. Beijinhos. Até a próxima. É nóis. E é nóis. Tchau. Tchau. E é nóis. Obrigado.